A audiência sobre o deslizamento de terra no Porto Chibatão foi realizada nesta quarta, 24 de novembro, na Câmara Municipal de Manaus e terminou sem definição da criação de uma CPI para investigar o caso. Após mais de seis horas, ficou definido apenas que haveria um novo encontro entre os envolvidos na próxima segunda, dia 29 deste mês. Segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Adhemar Bandeira, restam dúvidas quanto às licenças ambientais obtidas pelo Porto para operar. Ele ainda falou que a CPI, se instalada, não vai investigar apenas o Chibatão. Nós vamos reunir, avaliar tudo. Se a comissão decidir que devemos instalar uma comissão de inquérito, assim vai ser feito. Não só para chamar o Porto Chibatão, mas para chamar todos os portos que operam na nossa cidade. Vereadores citaram um relatório técnico realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, que foi entregue dez dias após o acidente. Durante a audiência, porém, o responsável pelo órgão só foi chamado após pedido de um vereador. Um aterro de grande porte construído em um terreno estável, que são os próprios sedimentos do rio. Isso foi a causa principal daquele desabamento. No entanto, as consequências desse desabamento foi uma ruptura em todo o terreno. E essa ruptura, sim, que pode levar a risco futuro para aquele local. O dono do Porto Chibatão, José Ferreira de Oliveira, afirmou que a tragédia aconteceu por motivos naturais. Ele ainda disse que pensa em vender o porto. Não, eu não estou querendo parar desse ramo. Eu gosto desse ramo. Agora, se chegar uma oferta boa, eu mudo de emprego. O desabamento no Porto Chibatão aconteceu na tarde do dia 17 de outubro. Pelo menos duas pessoas desapareceram e ainda não foram encontradas.